Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Infelizmente dessa vez tem uma notícia muito triste para dar a vocês que pegou o meio da música de surpresa. O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro acabou se envolvendo em um acidente na manhã de hoje, dia 7 de maio, no interior de São Paulo. Onde segundo informações que foram divulgadas por diversos sites até esse exato momento, inclusive no G1, está passando na Record TV do momento que eu estou fazendo esse vídeo ao vivo, que morreram seis pessoas. E entre essas seis pessoas está Alexandro da dupla. Eu vou ler um pouco da matéria que saiu lá no R7 da Record TV para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Como vocês sabem, nosso perfil é mais voltado para a música nordestina, mas uma notícia como essa, um acidente muito triste como esse, com certeza pega todos de surpresa e deixa todo mundo triste, não só da música sertaneja, não só do forró, mas amantes da música em si. E aqui fala assim, O cantor sertaneja Alexandro da dupla concorrado morre em acidente de ônibus. O veículo transportava 19 passageiros em rodovia Regis Bittencourt, no Vale da Ribeira, São Paulo. O acidente deixou ao menos seis mortos. Uma notícia muito triste, velho. Seis pessoas mortas, você é doido. E aqui continua falando assim, O cantor sertaneja Alexandro da dupla concorrado morreu na manhã deste sábado, sete, em um acidente de ônibus na rodovia Regis Bittencourt, sentido Paraná, em Miracatur, no Vale da Ribeira, em São Paulo. As informações são da TV Record. A pista foi bloqueada para o atendimento às vítimas. Segundo a polícia rodoviária, o acidente ocorreu no quilômetro 402 na pista norte, na BR-116, e o veículo pertence à dupla sertaneja que estava no interior do ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 19 pessoas no veículo. Ao menos seis pessoas morrido com o tombamento do coletivo. De acordo com as informações da porta-voz do Corpo de Bombeiros, são sete viaturas trabalhando no resgate das vítimas. Até o momento, oito vítimas foram socorridas pela concessionária e pela ambulância. Infelizmente, é um acidente gravíssimo que estamos trabalhando no resgate, afirmou Palumbo. Pois é, rapaziada. Uma notícia muito triste, velho, que pega geral de surpresa. E, poxa, até aí eu fico imaginando os familiares dessas vítimas aí, como é que não estão se sentindo nesse exato momento. Principalmente as mães, como nós sabemos, amanhã é dia das mães. Você já pensou, velho? Então, assim, é uma notícia muito triste. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos dessas vítimas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais informações sobre esse caso eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Muito obrigado e até qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho